O Visa Checkout é uma solução de pagamento da Visa muito focada para todos os ambientes de cartão não presente. O que quer dizer isso? Ele é focado nos pagamentos que são feitos através do mobile, através de um aplicativo no telefone celular ou mesmo nas soluções de e-commerce. Como que funciona a experiência normal de um usuário quando ele não utiliza o Visa Checkout? Ele tem que fazer primeiro um cadastro no site, digitar todos os seus dados cadastrais, nome, endereço, telefone, CEP e os dados de pagamento, número do cartão, data de validade, código de segurança. O que nós estamos fazendo com o Visa Checkout nesse momento é você cadastra todos esses seus dados cadastrais e dados de pagamento uma única vez e ficam guardados de forma segura junto com a Visa. A partir daí, todas as vezes que você for fazer a compra em um dos sites que já aceita o Visa Checkout, tudo o que você precisa fazer é digitar o seu usuário e senha. E na experiência do mobile, você pode simplesmente utilizar o pagamento com a biometria e a partir daí todos os dados são entregues de forma segura para o comércio para que ele possa processar o pagamento diretamente com o seu adquirente. A parceria Restaurando e Visa traz praticidade e segurança para o cliente final ter uma experiência única ao sair para comer. A gente quer fazer com que a experiência de pagar a conta seja transformada através de uma experiência completamente pelo celular em que a tecnologia torne todo momento de sair para comer agradável do começo ao fim. Ter a parceria com a Visa dentro desse contexto de construir uma solução de pagamentos deixa a gente muito confiante e muito seguro que a gente tem a melhor solução. Ou seja, a gente uniu as duas empresas para garantir que o cliente final fosse o grande beneficiado. Então, a partir de agora, o nosso consumidor Visa no Brasil e no mundo passa a contar com toda a conveniência e com toda a segurança de fazer as suas compras também na internet. Com uma forma extremamente mais simples e igualmente segura de fazer o pagamento. E aí